Música É o despejo do meu coração Eu vivo, dado por tua glória, Senhor Declare Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a tua glória e bondade